Hoje eu quero trazer para vocês algumas empresas que têm aparecido aí nos top 5 ou pelo menos nos rankings aí sobre as empresas melhores ou pelo menos as maiores pagadoras de dividendos do ano de 2019. Eu não vou nem entrar no critério de melhor ou pior porque hoje eu realmente quero avaliar toda essa situação de dividendos aonde tem empresas que estão aparecendo nesse ranking, só que na verdade elas estão pagando dividendos que não são recorrentes. E qual que é o perigo de tudo isso, gente? Primeiro a gente precisa entender o porquê que o investidor, quando procura algumas ações que pagam bons dividendos, o porquê que ele está procurando justamente essas empresas ou essas ações, né? Bom, eu vou falar por mim. Quando eu invisto em uma empresa que paga bons dividendos, o que eu estou pensando? Poxa, eu quero ter uma renda passiva através dos proventos que essas empresas me pagam, fazendo com que, motivo 2, eu não precise me preocupar tanto com a alta ou a queda de uma determinada ação em períodos de crise ou quando sai alguma notícia ou algum fato relevante, porque eu sei que aquela empresa é sólido o suficiente e também consegue me pagar constantemente dividendos, tendo uma certa regularidade nesses pagamentos. E claro que um outro ponto bem importante é justamente a rentabilidade da nossa carteira, que a gente não considera simplesmente a valorização das ações, mas também o quanto a gente recebeu de dividendos ao longo de determinado período. Só que o que está acontecendo, gente? Tem empresas que estão aparecendo aí com alguns yields, né? Uns dividend yields que a gente chama de 14%, 13%, só que quando você vai olhar na unha ou pelo menos olhar a média dos últimos 5 anos, por exemplo, não tem nada disso. Foi simplesmente algo isolado que aconteceu com aquela empresa, ela distribuiu bastante dividendos, só que quando você olha para o longo prazo, provavelmente isso não vai se repetir. Então, muita gente acaba colocando essas empresas na carteira e quando chega no que vem, ou daqui a um, dois anos, esse dividendo simplesmente acabou, ela não vai continuar distribuindo isso, porque a chance de acontecer o que aconteceu recentemente é muito difícil também. Então, é muito importante a gente estar atento quanto a isso, principalmente porque se a gente investe, então, em ações pensando nos seus dividendos, pensando nos proventos, o que a gente quer? A gente quer recorrência, regularidade e também previsibilidade nos dividendos, sem ter que ficar, talvez, contando com ficar girando uma carteira só com as maiores pagadoras de dividendos do momento, porque também uma hora a gente pode errar o pulo fazendo esse tipo de coisa. Mas beleza, a gente vai falar hoje sobre quatro ações que estão, talvez, no topo desse ranking de 2019, das maiores pagadoras de dividendos e entender o que aconteceu com cada uma e como que a gente pode ficar atento para, talvez, não cair nessas pegadinhas. O que não quer dizer que eu estou falando para você não investir nessa empresa ou para você investir nessa empresa. Não, não é nada disso. Vocês vão ver que tem empresas que estão pagando dividendos muito altos e que, na média dos últimos cinco anos, ainda assim, pagam dividendos legais. Não tem nada disso. É simplesmente para a gente não se deixar levar por esses números, muitas vezes, aí, na casa dos dois dígitos para dividendos, que a gente considera bastante coisa, sendo que, talvez, isso daí não consiga se sustentar pelos próximos anos. E, aí, antes de eu falar de tudo isso, gente, o que eu quero falar para vocês? Que, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, clica no sininho para saber sempre quando tem vídeo novo e, para você que já é inscrito também, não clicou no sininho, clica no sininho e já deixa o seu like, que é muito importante para mim. E, aí, vamos todo mundo junto até o final do vídeo. Pois bem, gente, quero começar falando de Qualicorp. Qualicorp, eu já falei em outros vídeos aqui do canal, não vou nem entrar no mérito do que aconteceu com um dos controladores no ano passado, que parte da grana da empresa teve que ir para ele e tudo mais, mas Qualicorp, ela está lá nas cabeças, sabe? Quando a gente fala do G4, então, está lá no G4 das pagadoras de dividendos. E, aí, ela apareceu com um dividend yield para 2019 de 14,2%, o que é bastante coisa. E, aí, você pensa, caramba, preciso ter essa empresa na minha carteira, está pagando dividendos muito gordos. E, aí, o que eu fiz? Fui fazer uma breve pesquisa sobre o quanto ela pagou de dividendos nos últimos anos e peguei uma média também desses dividendos distribuídos. E, aí, o que eu cheguei aqui? Que o dividend yield médio dela dos últimos cinco anos é de 6,4%, o que não é nada ruim, tá, gente? Porque, se a gente considerar que a nossa taxa de juros está abaixo de 5%, 4,5%, ainda assim, só essa renda passiva que ela entregaria para a gente anualmente já estaria acima disso. É claro que o que aconteceu no passado, a gente não pode garantir que continue no futuro, tá? Mas, olhando a média desses cinco anos, então, o dividend yield dela é de 6,4% e não tem tanto a ver assim com esses 14,2%. Agora, o que aconteceu com ela para ela entregar esse dividend yield tão grande? Pois bem, a gente sabe que teve uma saída por conta daquela questão do controlador e tudo mais, uma saída de grana, né, que teve que ir para ele. E aí, no fim das contas, o que aconteceu recentemente foi uma restituição de capital. E aí, essa grana entrou para a Qualicorp e o que ela decidiu? Distribuir com os seus acionistas, fazendo com que, então, esse dividend yield dela subisse para 14,2%. Só que, não necessariamente, isso vai acontecer ano que vem de novo, porque, como a gente pode ver, é um fato não recorrente, fazendo com que, talvez, esse dividendo de 14% não se sustente ao longo dos anos, pensando, talvez, em 5, 10, 15 anos, por exemplo. O segundo caso que eu estou trazendo para vocês é de Enalta, tá? Está na nossa Bolsa de Valores Comenat 3. Eu vou colocando todos os dados aqui do ladinho, como vocês podem ter visto, mas, de qualquer maneira, sim. Enalta, gente, ela apareceu com um dividend yield de 13,8%, então, também está lá naquele G4, né? Só que eu fui dar uma olhadinha e a média de pagamento dela dos últimos 5 anos é de 1,9%, ou seja, é algo bem baixinho mesmo. Também teve fato não recorrente, justificando todo esse dividendo que ela pagou em 2019. No caso de Enalta, ela teve a venda de alguns ativos. Então, o que acontece? Quando ela vende alguns ativos, essa grana entra para o caixa da empresa, e, claro, que parte ela pode segurar, se ela quiser, para fazer alguns investimentos e tudo mais, e parte ela pode distribuir. No caso de Enalta, ela decidiu distribuir boa parte com os seus acionistas, fazendo com que esse dividend yield fosse lá nas alturas. É claro que ela pode continuar vendendo alguns ativos pelos próximos anos e pode continuar entrando grana e ela distribuir com os seus acionistas, porém, quando a gente olha para o longo prazo, aquela coisa toda, a gente sabe que não é isso que vai acontecer, não é isso que vai sustentar esses dividendos, tá? Então, muito cuidado quando a gente olha para esse tipo de situação, tá? Fatos não recorrentes, podem engordar muito os dividendos, o que não necessariamente vai indicar que você vai ganhar muito dinheiro com essas ações para os próximos anos. Talvez seja uma coisa de momento, tá? E aí, um outro caso, e é uma ação até relativamente recente na nossa Bolsa de Valores, é da BR Distribuidora, tá? Ela distribuiu um dividend yield aí, nesse ano de 2019, tá? Com um dividend yield de 9,5%. A gente considera que isso é muito bom também. Eu até tentei buscar aí um histórico dela dos últimos 5 anos, mas ela nem está tudo isso na nossa Bolsa de Valores. Só que o que acontece? Para ela distribuir tudo isso, tiveram alguns fatos não recorrentes também. E o principal foi justamente a entrada de 1,6 bilhões de reais por conta de um acordo aí de confissão de dívida com a Eletrobras. E aí, é claro que eles têm, assim, uma estimativa de continuar recebendo alguns valores, e em 2020 também. Porém, quando chega 2021, 2022, talvez, esse dividendo que hoje está nessa casa dos 9,5%, talvez não se sustente mais. Então, muito cuidado, porque estão acontecendo coisas com a BR Distribuidora, que está favorecendo, sim, a entrada de grana na empresa, e ela consegue distribuir, então, esse valor com os acionistas. Muito cuidado, porque a hora que não tiver mais todos esses acordos e tudo mais para receber esse dividendo, ele pode cair consideravelmente, tá, gente? E aí, o último caso que eu quero trazer para vocês é a de ser educacional. Ser educacional, a gente distribuiu 9,2% de dividend yield nesse ano de 2019, só que a média dos últimos 5 anos é de 2,7%, ou seja, bem abaixo do que esses 9,2%. Ela também teve um fato não recorrente, tá, gente? Ela tinha uma reserva de lucro muito grande. E aí, como ela, mesmo fazendo as aquisições que ela fez, os investimentos que ela fez, ainda assim, sobrou muito dinheiro para ela, ela pensou assim, poxa, eu não tenho mais o que fazer com esse dinheiro, eu vou distribuir com os meus acionistas. E acabou fazendo essa distribuição, então, que acabou elevando muito o seu dividend yield. O que, claro, não necessariamente é algo que vai se sustentar pelos próximos anos, fazendo com que, talvez, todas essas empresas que eu trouxe hoje para vocês não sejam recorrentes pagadoras de dividendos. É claro que elas pagam dividendos. Todas as empresas que dão lucro na Bolsa de Valores, elas precisam necessariamente distribuir pelo menos 25% do seu lucro com os acionistas. Porém, quando você olha esse yield muito alto, a gente sempre tem que dar uma olhada, realmente, se aquilo se sustenta ou se não se sustenta, e se essa, talvez, realmente é uma ação para eu procurar renda passiva, pensando nos dividendos. Porque, talvez, ela pode me pagar muito bem esse ano, porém, nos próximos anos eu posso não receber muita coisa. E aí, no fim das contas, o que eu achava que seria uma renda passiva, não vai ser tudo aquilo também. Alguns cuidados que a gente tem que ter, então, para tentar identificar essas situações. Quando você procura, você tem essa brilhante ideia de procurar rankings das melhores ações, maiores pagadores de dividendos, as ações que mais subiram, as ações que mais caíram, sempre olhe no detalhe, não somente os números, fazendo aquela análise quantitativa. Olhe também a análise qualitativa. Você precisa entender o que tem por trás daqueles números. Poxa, a empresa, ela teve um lucro, uma diferença de lucro do caixa muito grande. O que aconteceu? Entrou muito dinheiro do quê? Então, você tem que olhar realmente no detalhe o que está acontecendo. Uma outra coisa que também é importante a gente analisar, pronto, vamos lá, é que o payout das empresas, gente, quando a gente fala do payout, é o quanto a empresa distribui de lucros para os seus acionistas, quanto ela distribui do seu lucro, tá? Se uma empresa fatura 100 milhões de reais e ela distribui 50 milhões de reais com os seus acionistas, então ela tem um payout de 50%. E aí, o que é importante a gente entender? Quando a gente olha alguma empresa com um payout acima de 100%, isso quer dizer que a empresa está distribuindo mais do que o seu próprio lucro. Ou seja, ela está tirando dinheiro de mais algum outro lugar, que não é somente o lucro que ela teve naquele período, para distribuir com os seus acionistas. E aí, cabe a você ligar um alerta e ir lá pesquisar. Poxa, poxa, por exemplo, Qualicorp, um payout de 105%, eu quero saber o que ela está distribuindo além do lucro. Enalta, poxa, enalta, gente, 209% de payout, ou seja, ela está distribuindo lucro e muito mais. Você tem que ir lá olhar para ver o que está acontecendo, se isso é algo do momento, se isso vai se sustentar para o longo prazo, coisa que geralmente não se sustenta, um payout alto nesse sentido. Mas, enfim, o payout é muito importante você olhar. E não somente isso, tenta olhar o histórico do payout. Poxa, eu tenho aqui que, sei lá, uma empresa sempre distribuiu 50% do seu lucro com os acionistas, e de repente ela está distribuindo 100%, de repente ela está distribuindo 150%, opa, tem aí alguma coisa que está saindo um pouquinho do que a gente estava acostumado. Então, eu vou olhar no detalhe e entender o que está acontecendo. Muito cuidado para não se enganarem só com aqueles números maravilhosos que aqueles top 5 e top 10 das ações, eles tendem a mostrar para a gente, tá? E eu acho, gente, que basicamente o recado era esse. Só que assim, quinta-feira, eu vou terminar aqui uma pesquisa que eu estou fazendo, e aí sim eu vou trazer de todas essas ações que estão aparecendo nesses rankings, talvez as que sejam mais recorrentes nos seus pagamentos, que realmente estão entregando aquele dividend yield, porque realmente a empresa está lucrando, está distribuindo isso e não tem nenhum fato recorrente por trás, e que talvez elas consigam sim ser boas fontes de renda passiva, quem sabe? Enfim, vou trazer tudo isso na quinta-feira para vocês. E aí, gente, eu falei aí de quatro ações, né? Qualicor, Penalta, Béia Distribuidora e Acer. Tem mais alguma ação que vocês se lembrem, talvez Smiles, né? Que vocês se lembrem que esteja acontecendo a mesma coisa, que talvez esteja com um dividend yield muito alto, mas que talvez é um fato não recorrente? Enfim, escreva aqui nos comentários para alertar quem passa por aqui, sempre dá uma lida nos comentários, para talvez não ser enganado por esses números muito altos, e não que seja algo que a empresa faça de má fé, gente, não é isso, tá? Se a empresa tem motivo para distribuir os dividendos, ela mais tem que distribuir mesmo, salvo, claro, quando ela talvez esteja necessitando fazer investimentos nela mesma, para poder crescer ao longo prazo. Mas assim, não é porque a empresa quer enganar você, mas você também não pode se deixar enganar, beleza? De qualquer maneira, gente, eu acho que essa era a minha mensagem. Não estou falando que essas empresas são boas ou se elas são ruins, como eu falei para vocês, a gente está aqui só olhando números, para você entender se ela pode ser boa ou não para colocar na sua carteira. Eu sempre recomendo que você faça a sua própria análise, faça uma análise fundamentalista, análise qualitativa, quantitativa, juntando tudo isso, para aí sim você fundamentar as suas escolhas e fazer sentido você ter alguma ação ou não na sua carteira, beleza? E assim, eu me despeço por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e eu vejo vocês então na quinta-feira, gente. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho